O Dia do Servidor Público é comemorado anualmente em todo o Brasil. A data de progação da lei de que relogamentou esse tipo de serviço conta a história do servidor público no Brasil. Não é recente, é desde a época do Império. Os agentes de serviço público trabalham para manter o funcionamento da máquina burocrática do Estado. Após a proclamação da República, o serviço público passou a ter ainda mais importância dentro do enorme organização administrativa que se formou. Além da manutenção administrativa, o funcionalismo público também é de extrema importância para a manutenção do patrimônio material público, como praças e ruas, além da função de prestação de serviços à população, como no caso de saúde e educação pública. Entretanto, foi apenas em 1939, no dia 28 de outubro, que um documento regulamentou o trabalho de funcionalismo público. Trata-se do decreto de 1713, barra 39. Posteriormente, o então presidente Getúlio Vargas, em 1943, decretou como feriado o Dia do Funcionário Público e a data da aprovação dessa lei. A carreira do servidor público é atualmente atrativa, em virtude da segurança que oferece para aqueles que conseguem ingressar nela. Contudo, muito embora a qualidade do serviço público venha aumentando, desde a contribuição de 88, ainda existem grandes obstáculos a serem superados para o serviço público, para que satisfaça plenamente as necessidades da população. A progressiva melhora educacionalmente. Vivemos, aparentemente, em meios mais eficazes de resolução desse problema. A formação humana e a construção do sujeito cidadão são os pontos fundamentais para que cada vez mais indivíduos plenamente conscientes de seu papel social ingressem nas atividades que envolvam o cuidado ao bem público. Com imagens de David Silva, Patrícia Regina, para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto